Bem, nesse momento a gente acompanha a mudança, né, transição aí, Teodoro Aragão, agora novo presidente da Câmara Municipal de Caxias, substituindo o vereador Catulé, que nessa legislatura, muda-se o jogo político na cidade de Caxias também, e a gente observa uma nova composição da mesa diretora. Em primeiro lugar, por favor de todos, quero aqui, antes, agradecer a todos os pais, agradecer a todos os diretores, e em especial o belo trabalho do presidente Catulé, agradecer ao serviço da Câmara Municipal de Caxias, agradecer também a presença do secretário de Estado e filho de Catulé, Catulé de Número. Como mostra a mesa, estamos aqui no primeiro e segundo secretário, e vamos convocar a comissão da Câmara Municipal da Câmara Municipal da Câmara Municipal da Câmara Municipal da Câmara, e o vice-prefeito, para vir ao recinto. Então, eu peço que, eu peço que o primeiro secretário, professor Chibu, e eu convidaria o segundo secretário, para mais, vamos respeitar as mulheres, e eu peço que o convido que a irmã Neuzir conduza o perfeito e o vice-prefeito das casas. A Câmara Municipal da 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 Câmara Municip